Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que Te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Jesus Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Te amo, te amo, te amo Coopero para o bem Te amo, te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Levante essas mãos e diga isso essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei 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 Sim, por ti, Jesus Tudo entregarei Tudo entregarei Eu te amo, te amo, te amo, te amo Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Tu és Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia Grandes coisas Grandes coisas Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu sopor Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu és a minha poção Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu sopor Nos dias de tripulação Oh, oh, oh Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Mesmo que não haja alimento nos campos Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Ele é a nossa alegria Ele é a nossa poção Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento Eu me alegarei em ti Ainda que a figueira não flores Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegarei em ti Aleluia! Ele é a nossa alegria! Aplauda Ele bem forte, amado! Aplauda Ele bem forte, amado! Aplauda Ele bem forte, amado! Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu Que sai de tua tenda Filho meu, te mostrarei a areia no mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Oh Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda Oh Filho meu, te mostrarei a areia do mar Oh Filho meu, te mostrarei a areia do mar Oh Filho meu, te mostrarei a areia do mar Oh Filho meu, te mostrarei a areia do mar Oh Filho meu, te mostrarei a areia do mar E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua mão e te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua mão e te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua mão e te abençoarei Abençoarei Uma nova história, um novo som, um novo tempo, um novo dia Uma nova história, um novo tempo Deus tem pra mim Uma nova história, um novo tempo Deus tem pra mim Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua mão e te abençoarei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos E viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar os que choram Libertar 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 Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos E viúvas Filhos pródios Tão longe do pai Consolar os que choram Libertar Os cativos Preparar 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 O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei O pai de multidós Tocarei Em muitas gerações Eu serei 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 Eu serei